Vem... Vai pegando o pique a ele Mudou de såhiga E Щ likely Ru-ía Cara a palma da minha mão Conheço de puta a punta E ela está ligando O Tijsca poli Rupra braba tá mal Ruperaralho tá mal Rupra braba Vem 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 Posso no bico da cá, de quatro vem me empurrar Em cima da sua piroca não canso de pular Fica, fica várias horas Fica, fica várias horas Fica, fica várias horas Sentando no meu pau Sentando no meu pau Sentando no meu pau Fica, fica várias horas Sentando no meu pau Sentando no meu pau Sentando no meu pau Fica, fica várias horas Sentando no meu pau Em cima da sua piroca não canso de pular Posso no bico da cá, de quatro vem me empurrar De quatro vem me empurrar De quatro, de quatro, de quatro, de quatro vem me empurrar De quatro, de quatro, de quatro, de quatro vem me empurrar Cala a boca sua puta, cê tá na piroca agora Cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá na piroca agora Vai, vai, vai Mança pro cedinha Vai gostar Mança pro cedinha Mede com força Neste casal ex, cuacada multiplied com força Vai pegando o pique aí, o Dante do Sega, Ara 4, Marconi, Ruia, tá na palma da minha mão, disso de puta a puta, e ela está ligada quem é, né? Vai, 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 vai Tá mal, tá mal, tá mal